Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo E aí tinha uns dias de hostel eu pago lá e onde eu morava e eu correndo atrás de trampo E aí mano, esse dia é um bagulho louco, essa história é doida, eu tava um mês já lá e não conseguia Então fazia bico, essas mudancinhas, esses bagulho de pedir dinheiro E aí eu tava um mês comendo McDonald's mano, um mês, tá ligado? Fiquei um mês comendo o cheeseburger lá, o cheeseburger é 9,9 cents, custa 99 centavos É baratão, pra batata e refri? Não, só o cheeseburger Eu comprava 10 cheeseburger, comia 3 de manhã, aí 3 não sei o que, aí 2 E a noite ainda roubava uns bagulho da geladeira do rosto lá, que era tipo um albergue Eu comia umas pastas com pasta de amendoim lá, os caralho E aí mano, eu falei, caralho, tá azedando, não vai dar pra ficar, mano, não acredito Aí fui procurar trampo, passei num restaurante e cheguei nesse, que foi o aroma, que foi onde eu trampei Falei pro cara, eu falei, tava eu e um amigo, né, fui com um truta aqui do Brasil que falava inglês Eu não falava absolutamente nada, eu não conseguia falar nada Eu falei, mano, pergunta aí se os caras tem emprego pra nós e tal Aí ele falou, véi, o cara, o dono do restaurante, era um rabinão, um restaurante israelense lá e tal Ele falou assim, do you know how to do pizzas? Você sabe como fazer pizzas? Lógico Não, aí eu olhei, eu não entendi direito, eu falei assim, pizzas? I love pizzas Aí meu amigo falou, não, idiota, ele perguntou se você gosta, ele perguntou se você sabe fazer Eu falei, fala pra ele que eu não sei, mas que eu aprendo rápido e que eu preciso Aí ele falou, no English? Eu falei, no English You go to kitchen, you English? English, you go to bar E no dia, aí já me contratou, 9 dólares a hora, pau, aí meu irmão Daí foi o ladeira acima mesmo Mano, e você foi aprendendo, fazer os bagulhos trabalhando? Não, em 3 meses eu já tava negociando o contrato do meu apartamento em inglês Eu já tinha pego todo o tempo das massas, todos os cortes das carnes E ele me pagou um curso pessoal, porque viu que eu tava motivado Que foda que esse cara foi você, mano Aí verei chefe, muito, mano Não, esse cara foi uma benção, hein, mano E ele sabia, véi, ele sabia que eu precisava trabalhar, tá ligado? Eu falei pra ele, ó, eu sou ator no Brasil, não tô de gracinha aqui Tipo, eu quero realmente fazer o bagulho virar, mas eu não tenho dinheiro, mano Tô fudido Ele falou assim, você vai se dedicar de verdade? Eu falei, mano, vou dar minha vida aqui Eu trampava, teve dia que eu trampei 26 horas cortando pepino aqui, assim, ó Entraram no modo automático E eram puta restaurantes? Pô, mano, é a maior bakery da Califórnia, no centro da Sunset Boulevard Embaixo da Hollywood Boulevard, da Calçada da Fama Mano, eu servi pizza pro Al Pacino Atendi Jack Nicholson, Will Smith, ia lá direto O bagulho, no meio de Hollywood, no centro de Hollywood, mano Caralho, que doideira E pra aprender a falar inglês, é melhor você aprender lá, né? É, acho que você tá lá, trocando ideia com o cara É, é isso que eu ia falar Sabe o que que me pegou pra aprender a falar inglês? Ah, o rango, mano Tá ligado? Tipo, eu perguntava pros caras Ô, mano, como é que eu faço pra pedir um hot dog lá? Ele falou, chega lá e fala assim, ó Can I have a hot dog? Eu falei, demorou Eu decorava a frase e colava lá Aí chegava pro cara e falou Can I have a hot dog? Ele, yeah But you want something more like Mesh potatoes and ketchup and mustard and sauce Sauce Aí eu falava Hot dog Só isso Só hot dog Aí o cara me dava o bagulho com tudo Com picles, não sei Eu ficava tirando os bagulhos com o dedo Porque eu não comia Eu falei, não, mano Vou ficar passando esses bagulhos, não Aí eu fui Aí eu comecei a andar de trem De metrô De busão De skate Eu começava a trocar ideia com todo mundo Todo mundo, velho Uma vez Eu tava num busão E E, mano Os pretos americanos Eles falam muito slang Muita gíria, tá ligado? E é difícil de pegar Porque eles falam muito rápido É um bagulho deles mesmo E aí uma tiazinha Me parou No busão E falou assim Começou por chamar o papo comigo Só que eu com long de skate Ela You like skateboard Because in Vest Bitch Motherfucker Tipo GTA Só que eu não tava entendendo Eu só entendi o skateboard Só o único bagulho Motherfucker 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 Bitch Aí eu falei, caralho Aí ela acabou a frase falando So, what do you think about that? Tipo, o que que você Aí eu fiz assim É... Maybe Eu sabia que maybe era talvez Ela falou uma parte de coisa Talvez Eu falei, minha heavy hot dog Só faltou Eu falei isso Hot dog Aí ela falou What do you think about that? Eu falei, maybe Ela, maybe? Eu falei, yeah, maybe yes Maybe no Aí ela falou You speak English My point Sorry, sorry, sorry Eu apertei o bagulho Saí envergonhadão E foi assim, mano Você deve ter passado várias dessas Os caras do nada te perguntam os bagulhos Não sabia o que falar, velho Sorry, sorry No English Eu fiz até um sotaque de japonês Para os caras entenderem que eu não era dali Sorry, sorry Quanto tempo disso você falou Caralho, tô sabendo desenrolar A primeira vez que eu vi que eu tava falando inglês Foi quando enchi o tanque do meu carro E tive que pedir o troco Que o cara deu errado Tipo, eu alugava carro para fazer driver Tá ligado? Porque eu não podia trabalhar todos os dias Sequenciais O restaurante era obrigado a me dar um day off na semana Mas como eu não podia ficar sem trampar E queria trabalhar todos os dias Eu falava para o dono do restaurante Então me troca de função E me põe outra coisa Que é o podia Então seis dias na cozinha Um dia de driver De entregador Caralho, isso era um mó corre De wallet É, trampei de tudo lá, viado Aí, nesse dia Eu fui encher o tanque do carro Para começar as entregas Aí eu pus a gasolina O cara me deu o troco errado Eu voltei lá e falei Não, não, mano Tá errado isso aqui Eu quero tanto de troco E eu pus tanto de gasolina na bomba tal Aí eu entrei no carro E falei Caralho Falei sozinho com o cara, mano Desenrolei Orgulhosas Isso deve dar um orgulho, mano Você é louco Porque eu morro de medo Já viajei por lá Mas tipo Não aos Estados Unidos Mas outros países Que falam inglês E dá um medo Você se sente um merda, mano Quando a pessoa fala Um bagulho em inglês Vocês falam Mano, eu não sei O que essa pessoa está falando Ó, eu fiquei seis dias Três em Londres E três em Cardiff, né Que foi o rolê da Champions League Os três em Londres Como a galera fala Um pouco mais É britânico Inglês britânico É cheio de sotaque Mas é mais pausado Isso aqui chama Water In English Water Só que do jeito que eles falam Eu consegui entender melhor É mais pausado É mais devagar É que eles falam mais calmo Ah, então No terceiro dia Eu lembro que eu estava entendendo tudo Só que é foda falar Mas eu estava tipo Ô, o cara falou isso, né O cara falou aquilo Só que, mano Nos Estados Unidos Malandro É difícil É cheio de gírias, né As coisas Demora, né, mano Pensa que pra você Tem gente que tem Trinta e cinco anos E não sabe falar o português Direto ainda, tá ligado Eu acho o português É mais difícil que todos É muita treta Porra, você é doido Português é uma língua Muito absurda De aprender a falar É muito difícil Tem muita variedade Muita variação Só de porquê tem seis Sete porquê, cara Não, em inglês Uma palavra significa Vinte e cinco coisas Aqui cada coisa É uma coisa mesmo, entendeu É muito mais difícil E você ficou quanto tempo Na gringa lá? Entre idas e vindas Dois anos Eu ia e voltava A cada seis meses, né Porque eu não podia ficar Mais que seis meses seguidos Senão eu era Já ficava ilegal, tá ligado E por que você voltou? Você fez uma grana Ou tipo Chamaram? Meu filho aqui Ficava muito tempo sem ver Não dava E aí, mano Eu também comecei A ter um lifestyle maneiro lá Aí isso me pesava muito, tá ligado Minha família sempre foi Minha prioridade, tá ligado E aí eu olhava e falava Porra, tomou a vida Gozolândia aqui Andando de Mustang Porque você, mano Aluga um Mustang lá Com mil e cinquenta dólares por mês Você é pau de Mustang Inconversível E, mano, eu morava O quê? Lá é outro Eu ia pra Las Vegas Três vezes na semana, velho Tipo, três vezes no mês Desculpa Ah, day off, tal, não sei o quê Pum, Vegas Vambora Ah, não vai dar pra trampar Esse fim de semana Tem dois dias, Vegas É duas horas e meia Porra, tô toda hora aqui Só que minha mãe tá lá É isso Aí eu me cobrava de falar Porra, beleza Eu tô fazendo o meu corre E, mano, cada um sai Mas eu não sei se é assim, tá ligado Eu tô aqui no Mogosolândia Minha família no perrengue Mesmo que eu tô mandando uns bagulho aqui Não tá assim Vou fazer esse corre lá E vou mudar o game lá Aí eu vim E aí eu vim com força Quando eu falei, ó, aí eu vim Já veio com uma grana pra se manter? Não, cheguei aqui com cinco mil reais Mas acho que você chegou com bagagem, né, mano? Aí eu ponto Experiência da parada, meu irmão É Na verdade, eu cheguei com sabedoria, mano E aí cheguei com sabedoria E o que difere a sabedoria do conhecimento É como você aplica tudo que você conhece, tá ligado? Você pode conhecer um monte de coisa Você pode decorar um monte de livro Dicionário, assistir Se você não souber aplicar Você só tem conhecimento E aí você vai ser um gênio frustrado Que não sabe passar o teu conhecimento pra ninguém Então sabedoria não serve de nada Se não compartilhada E eu aprendi a materializar o meu conhecimento Aí tornou-se sabedoria Caralho, mas mano Quando eu comecei a fazer as coisas